Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo aqui a nossa TV 247. Hoje estou aqui, Paulo Emílio, substituindo o amigo Mauro Ropes, perturbando todo mundo e assombrando com a minha cara, uma tendência não muito bonita. Quero agradecer a todos que estão aqui no canal, antes de mais nada. Quero agradecer a participação do deputado Carlos Aratini, do PT. Quero agradecer também ao amigo Zé Reinaldo, nosso correspondente internacional, mais nacional que eu já vi na vida, nacionalista convicto, que é um dos assuntos que a gente vai tratar com a presença do deputado aqui hoje, que é justamente a frente pela soberania que foi criada, entre outros assuntos. Inclusive, dentro desse escopo, o deputado vai conversar conosco aqui sobre os atos que estão ocorrendo em todo o Brasil, em defesa da nossa soberania, que apesar do discurso, entre aspas, nacionalista do governo Jair Bolsonaro, vem entregando todo o patrimônio nacional às multinacionais. Também a gente deve discutir aqui ao longo do programa a questão do desmonte do Estado brasileiro, deputado, a questão das privatizações como um todo, essa reforma administrativa, a entrega, inclusive, do FGTS para o sistema financeiro privado, o impacto disso daí, e, obviamente, falar também sobre a questão do ex-presidente Lula diante das novas revelações da Vasa Jato que aconteceram nesse final de semana. Então, antes de mais nada, quero saudar a todos que aqui estão, que estão assistindo a gente, ao pessoal, que, inclusive, tem gente até de Xangai, o Tom Vitt, dizendo que Xangai, presente à esquerda, se organizando em grupos no chat, abraços a todos. O pessoal do Natal, do Rio Grande do Norte, a Ananzias Lima, que dá um bom dia para todo mundo, direto de Maceió, do Alagoas, o Rogério França, de Realengo, no Rio, ao meu amigo Evandro, lá de Catolet do Rocha, um cheiro grande para todo mundo, Viamão, no Rio Grande do Sul, com Leonardo Leão, e todos aqueles que fazem a nossa comunidade. Antes de mais nada, então, bom dia, deputado, seja muito bem-vindo, vamos explorar bastante ao longo de hoje. É isso aí, vamos conversar. Bom dia a você, bom dia ao Zé, bom dia a todos que estão ouvindo aí a TV 247. É um prazer para nós aqui poder estar falando com todos vocês. Zé? Bom dia a toda a comunidade do 247, da TV 247. Bom dia, deputado Carlos Zaratini, meu colega Paulo Emílio. Vamos aí a mais uma semana de luta e estamos aqui para debater esses assuntos palpitantes que você apresentou, Paulo Emílio. Então, vamos lá. Deputado, antes de mais nada, como é que foi? A Frente pela Indefesa da Soberania foi criada agora em setembro, e já promoveu uma série de atos. Inclusive, hoje tem um programado para Porto Alegre com a Manuela Dávila. Como é que está a repercussão disso daí? Qual, finalmente, na sua avaliação, qual o impacto e a necessidade de realmente se montar uma frente dessa natureza? Tudo bem, porque muito se fala de que a esquerda é bem desunida, isso, aquilo, outro. O que, a meu ver, não corresponde 100% à realidade, já que existem movimentações dessa natureza como a frente. Em que pé está? Como o senhor avalia toda essa, digamos assim, essa caminhada em defesa do Brasil, do real Brasil, do Brasil real, e não contra esse discurso populista e demagógico que a gente tem vivenciado? Olha, a frente parlamentar, nós começamos com a frente parlamentar pela soberania nacional. Foi criada no ano passado e era presidida pelo Requião e com a vice-presidência do Patrus Ananias. O Requião não se elegeu, não conseguiu se reeleger e nós, então, reestruturamos agora com a presidência da senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte, que é uma senadora muito combativa e que tem feito um papel fantástico ainda. E com a vice-presidência continua com o Patrus Ananias. Nós estamos participando também na diretoria da frente. A frente parlamentar tem uma atuação parlamentar, mas, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando para ampliar e estamos conseguindo, já se constituiu uma frente pela soberania além do parlamento, que conta com a participação da Frente Brasil Popular e todas as entidades que compõem a frente e da frente povo sem medo e outras entidades que também participam. Participam também os partidos, o PSB, o PDT, o PCdoB, o PSOL e o PT, e a gente tem conseguido articular atos muito importantes. Tivemos aí na última quinta-feira a comemoração do aniversário da Petrobras, há 66 anos, fizemos um ato de rua junto com a UNE, no Rio de Janeiro. Fizemos agora... Hoje está acontecendo em Porto Alegre um ato comandado pela Manuela, por Henrique Fontana, lá no Rio Grande do Sul. Fizemos aqui em São Paulo também, há cerca de 15 dias atrás, aqui na Assembleia Legislativa. E vai ocorrer ainda em Marabá, dia 17, um ato em defesa da Amazônia. E, no dia 8 de novembro, aí em Recife, nós vamos ter o ato em defesa da Eletrobras e da Chesp. Então, com isso, a gente está mobilizando, buscando mobilizar o Brasil em torno de uma questão importantíssima, que é a questão da soberania nacional. Porque esse assunto acabou com essa conversa de usar verde e amarelo, o bolsonarismo acabou se apropriando de símbolos que não são deles. Ao contrário, eles são os maiores vendilhões da pátria. São aqueles que querem destruir não só o nosso patrimônio de empresas estatais, como o nosso patrimônio natural. Entregar o petróleo, o minério, enfim, as nossas terras para o domínio estrangeiro. Isso não sou eu que estou falando. Eles mesmos é que vivem. O Zé Reinaldo, inclusive, quando a gente conversa aqui, ele tem umas posições bem incisivas sobre esse assunto, nessa questão da soberania nacional, e especialmente sobre essa questão da entrega do nosso patrimônio ao capital estrangeiro, ao interesse estrangeiro, não só ao capital. Vídeo pré-sal, do qual ele domina bem o assunto, a questão da própria Petrobras, que a gente também já conversou aqui em outras ocasiões. Como é que você avalia, então, esse movimento, meu amigo? Então, eu acho, Paulo e deputado Zaratini, amigos todos da comunidade 247, eu acho que o surgimento dessa gente é um dos fatos políticos mais importantes deste período que nós estamos vivendo, em que o entreguismo, de fato, do governo Bolsonaro vai se sentir como um dos traços mais marcantes da vida política nacional. Porque a retórica, o chamado nacionalismo do Bolsonaro, é meramente uma retórica. Nós vimos que no discurso que ele fez na ONU, o que ele fez foi enxovalhar a imagem do país, porque ele confunde a defesa da soberania nacional com o ataque a outros países, que são países amigos do Brasil. Então, a retórica do Bolsonaro não tem nada a ver com o nacionalismo, com o patriotismo. De maneira que eu considero que o relançamento desta frente é um fato auspicioso, é bem lembrado aí pelo deputado Zaratini a gestão do senador Requião à frente desse movimento nos períodos anteriores. E eu vejo isso, que a soberania nacional é uma das bandeiras principais da luta política em curso no nosso país. As forças da oposição brasileira, se querem ser consequentes, precisam, de fato, empunhar com firmeza esta bandeira da soberania nacional entrelaçada com a bandeira da democracia, dos direitos sociais, do progresso social, da justiça e tudo que se relaciona com isso. Então, a primeira consideração que eu queria... A outra, é essa informação muito valiosa que o deputado nos dá sobre o entrelaçamento da frente parlamentar pela soberania nacional com demais frentes e iniciativas oposicionistas de caráter social já existentes no nosso país. Então, ele citou aí a frente Brasil Popular, citou a frente Povo Sem Credo, citou a presença dos partidos da centro-esquerda e esquerda brasileira, de maneira que isto dá a ideia de quão valiosa é a questão da unidade das forças democráticas, progressistas e patrióticas no nosso país. Eu penso que não existe tarefa mais importante no atual momento político brasileiro do que articular esta frente. A fragmentação das forças de esquerda e de centro-esquerda resultaria no fortalecimento do governo Bolsonaro. Ao contrário, a articulação permanente das forças, o fortalecimento da sua unidade, elas marcharem unidas em torno de uma plataforma comum, independentemente das sensibilidades que cada uma tenha, independentemente dos projetos eleitorais. Eu acho que é essa frente que vai dar confiança ao nosso povo para se movimentar um movimento oposicionista. Então, eu quero parabenizar o deputado de demais integrantes da frente parlamentar pela soberania nacional e realmente fazer votos para que isso vá adiante, porque depende muito disso o progresso da luta oposicionista do nosso país. Eu quero, antes de mais nada, ler aqui alguns comentários dos nossos companheiros que estão participando aqui da transmissão, como o do Cláudio Alves, que ele coloca aqui até diretamente para o senhor deputado. Eles não veram um debate amplo dentro do PT sobre as medidas concretas para reconstruir as instituições assim que voltaram ao poder. A Juracia Oliveira, ela questiona aqui, ela apontou aqui o seguinte, que o Moro tem que ser preso por seus crimes contra o Brasil e a Constituição e pede o Lula livre. O Eric Rolim e Fernandes Santos colocam aqui que como se ter uma frente em defesa de qualquer coisa com golpistas no meio. Eu acho que está relacionado, deputado, aos partidos que o senhor citou que integram a Frente pela Soberania, sendo que alguns deles também apoiaram a derrubada da Dilma em 2016. E a Patrícia Maria, ela coloca aqui que os lavajateiros, viraram um partido político, um projeto de poder e do dinheiro com perseguição política seletiva e lesa pátria. O Francisco Jesus e o Miguel Fetema colocam que querem parabenizar o presidente Lula por mais um ano de vida. O Alberto Mesquita, ele observa que os parlamentares que não estão na frente pela soberania nem deveriam ser políticos. Aí perto aqui também Lula Livre e o César Fábio Miller, ele coloca que o interesse justamente do atual governo é entregar a iniciativa privada, deputado, o petróleo, o ouro e o urânio. Inclusive, hoje, nessa linha da defesa da soberania nacional, a gente estava observando que o próprio governo anunciou que tem interesse em fornecer, em fazer parcerias com a iniciativa privada, digamos assim, principalmente na área de urânio. E aí a gente tem uma outra questão que, a meu ver, se entrelaça muito bem, que é a questão da mineração nos territórios indígenas, que também fazem parte do território nacional e dizem respeito à nossa soberania. Só que o governo Bolsonaro pretende entregar, abrir a mineração, especialmente às empresas estrangeiras, às mineradoras estrangeiras, mais especificamente às dos Estados Unidos. associado a isso, nós temos também a questão do petróleo, com a venda da Petrobras, que o Paulo Guedes já disse que quer privatizar tudo, e a mineração aurífera. Como o senhor está vendo esses ataques agora, deputado, e o que a frente pode fazer, que tipo de pressão nós podemos exercer para, pelo menos, barrar ou minimizar o tamanho desse estrago? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar uma questão importante, que é o problema da frente, a frente parlamentar e a frente popular, ela conta com o PSB, o PSB, de fato, votou favorável ao afastamento do presidente Dilma, mas era um PSB que estava hegemonizado por figuras que acabaram saindo do PSB. Então, essas pessoas não estão mais participando hoje do PSB e o PSB está sob uma direção que está compondo uma condição melhor, progressista, avançada, então não há por que a gente excluir o PSB desse trabalho, e isso está sendo muito importante para nós. A segunda questão é que o governo Bolsonaro ataca em várias frentes a soberania popular, a soberania nacional, ele ataca principalmente com uma visão de entrega de todo o patrimônio de empresas públicas, então isso vai no campo do petróleo, onde eles estão desestruturando a Petrobras, já venderam inúmeros setores, como a transportadora autônoma de gás, a BR distribuidora, a Liquigás, diversos produtores no exterior, venderam também campos maduros de petróleo, campos do pó sal, então é um desmonte da Petrobras, que é a maior empresa da América Latina, não é só a maior empresa brasileira, é a maior empresa da América Latina, então o governo do Bolsonaro está fazendo essa política, quer vender também a Eletrobras, que é outra empresa fundamental para o desenvolvimento brasileiro, e quer desestruturar os bancos públicos, fazendo o que? Passando parcelas da proposta nacional para o setor privado, então é o que ele está fazendo, está propondo agora com essa questão do fundo de garantia, que é um volume de recursos imenso que eles querem passar para a gestão dos bancos privados, querem fazer também, estão fazendo o desmonte do BNDES, estão fazendo uma redução do crédito violenta no BNDES, de forma que vai se tornar um pequeno banco com pouquíssima importância no desenvolvimento nacional. E o próprio Banco do Brasil também com diversos setores que devem ser transferidos para a iniciativa privada. Até mesmo uma outra fonte de poupança importantíssima, que é o seguro contra acidentes do trabalho, que hoje é feito pelo INSS e que os patrões pagam ao INSS esse seguro de acidentes de trabalho, eles querem privatizar esse seguro. São bilhões de reais que vão ser transferidos do INSS para bancos privados. Ou seja, o Paulo Guedes não nega de onde veio e não nega quem são os seus senhores que são exatamente o desenvolvimento nacional, o próprio Banco do Brasil brasileiro e internacionais. Então, isso tudo coloca em questão a nossa soberania, a nossa capacidade de desenvolvimento. e quando a gente fala soberania, não estamos falando aqui da soberania territorial apenas, que é o que os militares atualmente enxergam. Eles só enxergam o problema da soberania territorial, ou seja, o Brasil não ser invadido por outro país. Mas nós temos muito mais que isso. Aliás, os próprios programas de equipamento que foram desenvolvidos no governo Lula para o exército, marinha, aeronáutica, estão sob risco. O que o Lula previa? Naquela época, o Jobim era o ministro da defesa. E as forças armadas brasileiras tivessem uma autonomia, certo? Para poder enfrentar qualquer ataque. O que significa autonomia? O Brasil tem uma capacidade industrial de construir suas próprias armas, de desenvolver seus próprios armamentos. e foi por isso que... Se me permite, deputado, há um bom tempo atrás, nós tínhamos a Embel, que, inclusive, nessa linha de defesa, foi uma das empresas mais importantes da América Latina. Inclusive, exportou muito para o Oriente Médio, muito material bélico para o Oriente Médio, inclusive para as forças de defesa do, salvo engano, Iraque, do Isadora, nessa linha aí, acho que na década de 80, naquela guerra do Irã-Iraque. Oi? Nós temos muito mais do que isso, Paulo. Nós tínhamos a Embraer. A Embraer foi agora, foi vendida agora. A Embraer era a maior empresa de aviação do mundo, de construção de aviões. E a Embraer desenvolveu um avião cadeiro, que é o KC-390, que é um superavião, muito bom, vai ser vendido em muitos países do mundo. E foi vendida a Embraer agora para a Boeing. Então, nós perdemos a Embraer. Perdemos, estamos perdendo a Embel, a Embel está desmontada praticamente, e o projeto da FX2 também está em risco, porque não existe recurso para dar continuidade. No setor da marinha, a coisa é mais grave ainda. O Brasil fez um acordo em 2008 com a França para desenvolver o submarino nuclear. Não a parte atômica, não a parte da energia atômica, que nós temos um desenvolvimento próprio aqui no Brasil. E isso está interligado com a questão que você colocou sobre a exploração do urânio, que é monopólio da União. Está escrito na Constituição Brasileira, a exploração de urânio é monopólio da União. Então, o programa nuclear brasileiro, que é gerido pela Marinha do Brasil, também está sob risco, porque os recursos no orçamento para concluir a construção de mais quatro submarinos, submarinos convencionais e o submarino nuclear, que depois nós poderemos exportar esses submarinos para outros países, esse programa não tem recursos para ter continuidade. Nós fizemos um debate na Comissão de Relações com Estudores na semana passada e o próprio Eduardo Bolsonaro, que é o presidente da comissão, foi obrigado a concordar conosco que é necessário uma fonte de financiamento autônoma para que a gente possa desenvolver o programa nuclear, o programa dos submarinos nucleares. A gente sabe que o Ministério da Fazenda, o Paulo Guedes, é contrário a isso. Até mesmo ontem saiu uma notícia de que o Ministério da Fazenda quer derrubar, vetar uma medida provisória que o próprio governo mandou criando uma empresa ligada ao comando da aeronáutica para fazer a gestão do tráfego aéreo no Brasil. E, junto com a gestão do tráfego aéreo, tem também a chamada defesa do espaço aéreo. Então, o Paulo Guedes não quer que se constitua essa empresa. Então, existe aí uma contradição com o setor militar. Mas eu queria voltar mais para trás um pouquinho, que eu estava falando que a ideia do governo Lula era dar autonomia ao Brasil do ponto de vista da construção dos seus armamentos. E isso está em risco agora exatamente porque nós não temos orçamento para poder desenvolver esses programas. Zé, qual a sua avaliação diante disso que a gente está conversando? Você que rodou muito pelo mundo, viu aí, recentemente teve na Coreia do Norte, viu que essa questão estratégica é tratada. Em qualquer país do mundo, inclusive, o espelho que o Bolsonaro busca se visualizar nos Estados Unidos, ele trata certas questões minerais e até mesmo de água como algo estratégico mesmo, bem radicais nesse processo. Enquanto isso, a gente está entregando tudo, digamos assim, a um preço de banana. Vídeo que aconteceu semana passada quando o próprio governo anunciou que vendeu 23 bilhões de dólares, já vendeu privatização, concessão e tudo mais, quando na realidade superou a meta estabelecida daria mais ou menos cerca de 92 bilhões de reais, mas efetivamente apenas 6 bilhões entraram diretamente no cofre do governo. Ou seja, estamos entregando esse patrimônio, vendendo isso aí a um valor completamente irrisório. E aí, a pergunta que eu lhe faço é, você que é um homem viajado, estudado nessas questões internacionais, como é que você avalia, qual é a sua percepção diante do que a gente vem conversar, do que o deputado colocou, desse desmonte do Estado brasileiro e que nos deixa, digamos assim, exposto a todo tipo de interesse externo e que vai de encontro ao que realmente seria um plano e um projeto de soberania nacional. Então, eu queria agregar aos comentários que já foram feitos pelo deputado Zaratini e por você próprio, Paulo, o seguinte, essa questão da concepção de soberania nacional, o deputado se referiu aí a essa visão estreita das Forças Armadas em relação à política de defesa e só encaram a soberania nacional do ponto de vista territorial, esquecendo-se que o ignorando, que tem uma dimensão econômico-social muito importante embutida na noção de soberania. Soberania sem direitos populares, soberania sem autonomia da nação para gerir os seus recursos é uma letra morta. Então, isso nos remete a um debate mais abrangente sobre o papel das Forças Armadas, porque, na minha opinião, houve um grande retrocesso na concepção de defesa nacional nos últimos anos. Ele citou a gestão do ex-ministro que foi presidente da Corte Suprema também, Jobim, mas nós tivemos também a gestão do Aldo Rebelo, tivemos a gestão do Jacques Wagner, que procuraram implementar uma nova concepção de defesa, o Brasil chegou a apresentar documentos inovadores na questão da defesa, o branco da defesa, uma concepção do papel das Forças Armadas, a integração da concepção de defesa do Brasil com a da América do Sul, formou-se, inclusive, um comando unificado e tudo isso foi abandonado. Então, isso é um tema muito importante, porque, de fato, é como se as Forças Armadas tivessem renunciado à sua função precípua de defesa nacional, não apenas com a concepção territorialista, mas com uma concepção abrangente. Sobre esses aspectos mais imediatos que nós estamos tratando aqui, eu quero lembrar o seguinte, vou pedir licença para ler uma referência aqui que eu anotei, que é o seguinte, vocês sabem que o Bolsonaro foi a público nesses dois últimos dias, sábado e domingo, ele deu umas tuitadas aí para comemorar o que ele considera as principais metas realizadas do seu governo. E, entre outras coisas, ele diz o seguinte, uma das principais metas do meu governo foi a realização de um programa de privatizações e concessões. E aí ele diz, menos Estado, menos cargos nas mãos de políticos, que é um bordão bastante esvaziado, e mais eficiência e dinheiro público aplicando em locais realmente necessários. E ele, então, comemora, entre as coisas que ele considera como realizações do seu governo, ele comemora a realização do programa de privatizações e concessões. E eu quero, então, associar a essas declarações do Bolsonaro com as declarações que foram dadas recentemente, no mês de setembro, pelo já citado ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele disse que o governo Bolsonaro vai criar o que ele chama de um fast track, que são medidas para acelerar as privatizações no próximo ano. Ele disse isso numa coletiva de imprensa, onde assinala o seguinte, é uma coisa assim para nós ficarmos pasmados. Segundo Guedes, a meta de desestatização para este ano de 2019 de 80 bilhões de reais já foi praticamente alcançada. As grandes vendas, porém, são esperadas para o ano que vem. Então, todas as empresas privatizadas nesse período recente do governo Bolsonaro é como se fosse assim uma espécie de incêndio, como se fosse um começo de feira, porque as grandes privatizações estão sendo anunciadas para o ano de 2020 e eles têm como meta até 2022, caso esse governo não seja afastado antes, realizar realmente um grande programa de privatizações na base de medidas aceleradas. Isso vem em contradição com declarações que o funcionário do governo deu também nos últimos dois dias, de que a Caixa Econômica, a Petrobras e o Banco do Brasil estarão a salvo deste processo neste processo de privatizações, mas estarão a salvo, digamos, no curtíssimo prazo. Certamente, o governo visa rentabilizar ainda mais as empresas para quando se apresentar a ocasião que ele julgar propícia, entregar de mão beijada esse patrimônio nacional com finalidades exclusivamente fiscalistas, porque o governo pretende privatizar empresas, está privatizando e pretende privatizar ainda mais com finalidades fiscalistas de cobrir o déficit alimentário, preencher os requisitos e as exigências do endividamento público. Então, dentro da época, eu chamo a atenção para esse assunto que já foi vencedor aqui pelo Paulo Emílio e o deputado Zaratini se referiu a ele também, que é essa questão do urânio. essa notícia está em destaque hoje na imprensa brasileira e nós demos essa notícia de manhã cedo no 247, ressaltando isso, a exploração do urânio é prerrogativa exclusiva do Estado Nacional, é prerrogativa exclusiva da União, há uma empresa estatal encarregada de fazer isso e o governo vence em cerimônia através do próprio ministro das Minas e Energia dizer que reconhece isso, mas que eles vão procurar os meios modos, as formas apropriadas de realizar parcerias com o setor privado para a exploração de urânio no Brasil. Então, eu volto e reforço a necessidade justamente da frente em defesa da soberania nacional. E nessa linha, deputado, eu vejo aqui, estava vendo aqui no nosso chat, muita gente cobrando justamente isso, que não bastam apenas os parlamentares, mas o povo também tem que se mobilizar e partir para a rua. Eu vou ler aqui alguns comentários, então, para a gente poder continuar a nossa conversa nessa linha. O Claudio Alves, ele coloca aqui, deputado, não vejo um debate amplo no PT sobre medidas concretas para reconstituir as instituições quando voltar. E depois ele coloca aqui, o PT já tem propostas concretas de reconstrução das instituições públicas, se não tem, já não deveria estar trabalhando nisso. aí a Tani Paludeto observa que pergunta, se nós poderemos recuperar as empresas vendidas depois que o Bozo sair. Olha aí, deputado, essa é uma boa para o senhor, porque isso, inclusive, já foi feito na Bolívia, com as refinarias de lá. A Yoni Tiengo Breder coloca aqui, pede para a gente ver a possibilidade de entrevistar a Manuela Cardeira da Cunha, da Comissão Arnes, antropóloga, sobre a questão da mineração em terras indígenas, soberania e seção da base de Alvântara, juntamente com a questão dos quilombolas. A Laura Mendonça observa aqui que a cada dia é um golpe. Agora o Bozo ainda quer tirar a estabilidade do servidor. O Anderson Hope disse que está desempregado por causa do governo Bozo e pede Lula livre. E o César Fábio Miller coloca que o neoliberalismo não está nem aí para o desemprego. Dentro disso daí, deputado, a gente realmente tem essa possibilidade de, no caso, da saída do Bolsonaro, ou eventual saída dele antes do término do mandato, digamos assim, ou após o seu mandato, de reconstruir esse patrimônio, de recomprar essas empresas de alguma forma. Como é que existe algum projeto nessa linha? Que natureza? A Frente tem se preocupado com esse tipo de questão? Paulo, desculpa, desculpa, deputado, mas para agregar... Perdão, Zé, perdão, acabei me interrompendo, desculpa. Não, não, somente para agregar a pergunta, porque aí o deputado pode responder de conjunto. Como que uma medida como esta, anunciada hoje pelo Ministério das Meninas e Energias, relacionada ao tema do urânio, que é francamente anticonstitucional, que impacto isso pode ter nas relações congressuais, no trabalho da Frente Parlamentar? Como é que isso pode ser recebido no Congresso Nacional, especificamente na Câmara? E que reação se pode esmoçar sobre algo que é francamente anticonstitucional? Bom, eu queria responder aqui e tentar responder um conjunto de questões bastante grande, mas queria começar por uma questão. O PT, ele tem feito propostas no sentido de tirar o país da crise. Apresentamos um programa de emergência que está sendo divulgado, que prevê aumento do salário mínimo, a volta do programa Minha Casa Minha Vida, a renegociação das dívidas das pessoas físicas para que elas possam voltar a comprar, a redução do imposto de renda para a classe média e outras medidas capazes de reativar a economia brasileira e gerar empregos para que o povo possa sair da crise. Veja bem, quem está na crise é o povo brasileiro. Então, nós temos feito essas propostas. Também nós temos organizado no Congresso Nacional uma resistência a essas medidas do governo. Então, recentemente, o governo fez um decreto que prevê a venda de empresas subsidiárias, ou seja, empresas que não são as matrizes, mas são as subsidiárias, como é o caso da BR Distribuidora, sem passar pelo Congresso e sem sequer fazer licitação. Esse decreto, nós questionamos o Supremo Tribunal Federal e o Supremo, incrivelmente, deu razão ao governo Bolsonaro e autorizou a venda de empresas sem licitação, sem passar pelo Congresso. Agora, nós apresentamos um outro projeto de decreto legislativo para buscar derrubar o decreto do governo. Esse decreto legislativo é assinado pelos cinco partidos de oposição, PT, PSB, PDT, PSOL, sendo bem, certo? E queremos votar, nós estamos discutindo com o Rodrigo Maia de colocar em votação esse projeto de decreto. A outra questão importante, nós estamos trabalhando firmemente pela rejeição do projeto que ainda não chegou da venda da Eletrobras. Então, existe hoje, dentro do Congresso, uma dificuldade do governo aprovar esse projeto de venda da Eletrobras, porque esse vai ter que passar pelo Congresso Nacional. E nós estamos discutindo também, dentro do PT, fora do PT, em vários setores, a questão de levantar a bandeira de retratização da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é uma das maiores empresas de mineração do mundo. Foi vendida no governo Fernando Henrique Cardoso, eu não diria nem a preço de banana, porque banana está caro. Foi vendida a valor de nada. e nós precisamos rediscutir a questão da Vale. Nós tivemos dois grandes acidentes que foi Brumadinho e o outro em Mariana, que causaram mortes, causaram estragos ambientais gigantes e que foram causados pela... O seu áudio deu uma baixa, deputado. O seu áudio. O seu áudio. Está ruim? Ele deu uma queda muito significativa. Eu não entendi. Você quer que eu... Se o senhor puder repetir essa última parte aí da questão sobre a tragédia da Vale, essa possibilidade de se rediscutir isso aí, seria interessante, porque o áudio deu uma queda. Ah, tá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós estamos discutindo dentro do PT e fora do PT com a questão de levantar a pandeira de restatização da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, como eu falei, é uma empresa das maiores empresas do mundo de mineração, sem sombra de dúvida, a maior da América Latina e é uma empresa que tem lucros fantásticos, mas, ao mesmo tempo, tem causado dor em nosso país com os acidentes de Mariana e com os acidentes de Brumadinho. mataram centenas de pessoas, levaram à destruição ambiental. Então, a Vale do Rio Doce precisa ser restatizada. E também nós vamos ter que discutir a restatização de tudo aquilo que está sendo vendido, porque não existe legitimidade desse governo para vender esse patrimônio nacional. Nós queremos rediscutir o que está sendo feito com a BR, com as refinarias. Eles querem vender oito refinarias brasileiras. O Nordeste, que hoje tem várias refinarias, vai ficar sem nenhuma. O que vai sobrar de refinarias da Petrobras é apenas aqui no Sudeste. Mesmo no Rio Grande do Sul, vai vender a refinaria. Então, se não me permite uma parte, o Nordeste deve ficar sem sequer uma representação da Petrobras, porque já estava deixando a Bahia, inclusive. Foi só uma parte. Pode continuar, desculpe. Estamos deixando. Aliás, amanhã é importante, se vocês puderem transmitir, às 10 horas da manhã eu fiz uma convocação do presidente da Petrobras na Comissão de Minas e Energia. Amanhã, a partir das 10 da manhã, nós vamos estar discutindo com o presidente da Petrobras exatamente a saída da Petrobras do Nordeste, que significa um esvaziamento econômico do Nordeste. Lá em Salvador, são 3 mil trabalhadores que estão sendo ou transferidos ou demitidos da Petrobras. Para Salvador, que é uma cidade grande, mas não tão grande assim, é um baque perder a Petrobras. Então, nós estamos resistindo, nossos deputados vão estar lá amanhã na Comissão de Minas e Energia e vai haver um questionamento muito forte ao presidente da Petrobras, se é que ele vai mesmo, ele prometeu que vai, nós queremos ver se ele vai mesmo, para que a gente possa fazer o debate sobre a venda de ativos da Petrobras, a privatização na região Nordeste, abandono de campos maduros, abandono de plataformas no litoral de Sergipe, no litoral de Pernambuco, e uma situação muito grave do que vem acontecendo no Nordeste do país. e para terminar, eu queria... Oi, pois não, deputado, perdão, achei que o senhor já havia concluído, pode continuar, desculpe. Uma questão que eu acho importante adenhar, uma das privatizações mais importantes que eles querem fazer e que a gente tem que colocar e levantar claramente é a privatização dos Correios, a empresa brasileira de Correios, certo? Porque é a empresa que detém a maior logística no Brasil hoje. você sabe o comércio eletrônico está se desenvolvendo, cada vez mais as pessoas estão comprando pela internet. Bom, você compra pela internet, mas alguém tem que entregar na sua casa. Quem é que tem uma estrutura logística no Brasil para fazer essa distribuição de comércio? É o Correio. Então, hoje, o Correio é objeto de desejo das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, particularmente da Amazon, que é uma grande multinacional, uma empresa que tem um lucro baixíssimo, mas tem grandes, grandes recursos nas bolsas de valores e que tem interesse em controlar o sistema de distribuição do Correio brasileiro, que é um dos mais eficientes do mundo. Queria lembrar isso porque muitas vezes a gente fala da Embraer, da Telebrás, da Embratel, que também eles querem voltar a privatizar a Telebrás, eles querem privatizar a Petrobras e a Eletrobras e a gente acaba deixando de falar do Correio que tem essa importância estratégica na economia brasileira. O Correio, a capilaridade que o Correio possui em relação a isso, realmente é algo absurdo. Independente ou não, algumas estatais realmente eu acredito que elas têm uma função muito maior do que meramente da lucro. E até onde eu possa compreender essa questão dos Correios para mim é altamente estratégico. Porque você não tem uma... Eu diria... O que nós vemos hoje é uma situação inversa. Me corrija se eu estiver errado, deputado. E você também, Zé. A gente está vivenciando um momento no qual o próprio governo permite o descalabro e o desmonte, eu diria, deixa a empresa quebrar para vender, para justificar a entrega desse patrimônio. E nessa linha, a Eliane Lopes aqui, ela até pergunta que podemos cobrar que o governo mostre aonde esse dinheiro está sendo aplicado? E a Maria de Lourdes aqui, dentro do que a gente falou sobre a saída da Petrobras do Nordeste, a Maria de Lourdes do Santos, ela coloca que em Natal a Petrobras também vai sair. Ou seja, o Nordeste vai ficar sem nada, mas provavelmente a gente deve ter alguma, sei lá, alguma Shell da vida, alguma Exxon, quem sabe, né, deputado? Andando na carruagem está tudo caminhando para isso. Precisamos mais, porque nunca dá frente atuando aqui, tá? A Leila Moro, ela coloca aqui dizendo justamente o seguinte, que resumindo, o Bolsonaro está avançando em suas propostas e não se consegue fazer uma frente para realmente barrar isso. A Josine Negreiros, ela diz justamente isso que a gente conversou, a necessidade da revisão dessas vendas que estão sendo efetuadas pelo atual governo. Isso, para ela, deve ser uma prioridade no próximo governo progressista. A Zéria Goulart, ela lembra aqui que em nenhum país do mundo, o urânio está sendo explorado pela iniciativa privada. só o desequilibrado entreguista Bozo quer fazê-lo. E ela diz que é preciso a interdição já. Zé, aí dentro disso daí, você, como, por exemplo, a gente deixa um, qual o comparativo que você traça de como essa questão desses ativos estratégicos, que está no cerne da criação da defesa da frente parlamentar, que depois eu gostaria de ouvir o deputado também sobre isso, como é que você traça um comparativo com os outros países? Como é que essa questão é tratada lá fora desses ativos estratégicos tipo telecomunicações, energia, mineração, e mesmo em alguns países a pesca é tratada com rigor absurdo por conta da questão das águas territoriais. E a gente, como bem lembrou o deputado no começo da conversa, a questão da nossa marinha está entregue aí, entendesse, nós temos uma fronteira marítima absurda de riqueza e em tamanho também, quando na realidade a gente vem vivenciando um desmonte ao longo dos últimos tempos, não só das forças armadas, mas das próprias instituições de controle. Como é que você avalia isso, Zé, lá fora e aqui dentro, no atual momento? Bom, o comentário que eu podia fazer muito geral é o seguinte, os Estados nacionais que preservam a sua soberania e para comparar determinados Estados nacionais com os quais nós temos alguma afinidade política por conta de participarmos de um bloco como, por exemplo, o BRICS, se a gente for comparar, por exemplo, a postura que tem a China e já a Rússia hoje, depois de ter conseguido se recuperar do BAC, que foi a liquidação do socialismo ali há duas décadas e pouco, se formos comparar o Brasil com a Rússia e a China, que são países que têm mais ou menos as dimensões nossas e são países ditos ainda emergentes e que têm projetos nacionais, o contraste é absurdo. A gente sabe como a China conseguiu fazer uma inserção nesse mundo globalizado e tirar vantagens da chamada globalização e se afirmar como um grande país soberano, como um país emergente, como um país em desenvolvimento, como uma futura superpotência mundial, como já a maior economia do mundo. é um contraste absurdo, igualmente com a Rússia que, nos últimos 15 anos, resolveu percorrer um caminho de afirmação da sua soberania, então, é um contraste muito grande. Agora, de fato, no mundo de hoje há uma luta entre uma concepção neoliberal e antinacional e as perspectivas de nacional. nacional. Então, o que acontece no Brasil não está desligado do que aconteceu com muitos países latino-americanos quando estiveram na órbita do neoliberalismo. E eu citaria, por exemplo, o México, que acabou desnacionalizando o seu petróleo, oxalá que a nova força política que está em poder consiga recuperar e a nossa vizinha argentina que está completamente entregue a sanha do capital financeiro internacional. Então, eu diria que esse tema que você traz é um tema que faz parte de uma luta de concepções no mundo todo. Agora, puxando a partir daí da prioridade que tem essa questão da soberania nacional, eu queria voltar ao tema político com o qual nós iniciamos o nosso debate, que é sobre o papel desta frente parlamentar entrelaçada com as lutas populares, entrelaçada com outras frentes que existem, nomeadamente a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo e a articulação dos partidos políticos da centro-esquerda e da esquerda, e a indagada do deputado a questão da correlação política de forças no âmbito da Câmara, porque nós vemos o seguinte, por exemplo, o comportamento do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, em alguns momentos, dá indicações de que não está de acordo com determinadas orientações do governo Bolsonaro, ontem mesmo deu uma entrevista à Folha de São Paulo, na qual ele critica as arbitrariedades da Lava Jato, critica diretamente o ministro da Justiça, que é o protagonista de todas as arbitrariedades ocorridas em nosso país nos últimos tempos, mas, ao mesmo tempo, ele defende uma posição altamente neoliberal em relação à agenda econômica, e ontem mesmo, foi também a manchete entre ontem e hoje, ele foi tomar um café da manhã com o presidente da República, e decidiram lá um determinado encaminhamento relativo à reforma chamada, né, reforma administrativa, a qual vai caçar direitos adquiridos historicamente pelo funcionamento público, fala-se até de coisas como redução salarial, redução de pensões, redução da jornada de trabalho para justificar uma redução salarial, então, como que, em resumo, como que uma uma frente como esta tem sua origem numa lida lida com uma correlação de forças ainda muito hostil na própria Câmara, na medida que o presidente da Câmara tem essa afinidade com a agenda neoliberal e, portanto, entreguista também do governo Bolsonaro. Olha, Zé, o problema é o seguinte, o partido do presidente Bolsonaro é um partido muito secretário, radical e conta com pouco apoio, que é o PSL. Ele tem na órbita dele o Novo, que é um partido de milionários, financiado por milionários, e setores de vários outros partidos que prestam total apoio. O Podemos é o partido do Álvaro Dias, que também apoia sem restrições a política do Bolsonaro. Depois você tem o Centrão, o Centrão é o DEM, é o PMDB, é o PR, agora PL, é o PRB, que agora se chama Republicanos, são esses partidos que compõem o PP, o chamado Centrão. E o Rodrigo Maia, sem sombra de dúvida, é o maior líder do Centrão. Ele lidera esse conjunto de forças. No que diz respeito às políticas que o Bolsonaro propõe em termos políticos, as mudanças políticas que ele propõe, as mudanças no setor, na questão das armas, nas questões de segurança, na legislação do pacote, o chamado pacote Moro, nessas questões, o Centrão não se solidariza com o governo, o Centrão fica geralmente contra essas propostas. e aí, se a gente assiste uma certa aliança entre nós da oposição e o chamado Centrão que acaba derrotando o governo. Nós conseguimos aprovar a lei de abuso de autoridade, teve os vetos do Bolsonaro, nós derrubamos o veto tanto na Câmara como no Senado e um conjunto de outras derrotas que o governo teve e vai ser derrotado também no pacote Moro. Exatamente porque o Centrão não se dispõe a dar cheque branco nem ao Bolsonaro nessas questões, nem ao Lava Jatismo em outras questões que são do interesse particular do Sérgio Moro. Agora, quando se trata das questões econômicas, o projeto que o Centrão tem não difere muito daquele projeto que o Paulo Guedes propõe para o país. Não tem muita diferença. Reforma da Previdência, eles apoiaram sem restrições. A questão da reforma administrativa, agora que o governo quer fazer, eles vão apoiar também sem muitas restrições. Então, no essencial, as privatizações, eles têm tranquilidade em apoiar. Algumas, não, como é o caso da Eletrobras, onde existe resistência no Nordeste, principalmente em Minas Gerais por conta de Furnas. Mas, no geral, a política do Centrão está de acordo com o sentido da política do Paulo Guedes. Então, nesse ponto, nós ficamos em minoria. E aí que é fundamental que haja uma articulação para fora da Câmara, para fora do Senado. A articulação com os movimentos sociais, com o movimento sindical, para que a gente consiga colocar uma resistência nas ruas. Nós precisamos de mobilização nas ruas para mobilizar, fazer com que a nossa minoria se torne uma maioria dentro do Congresso. A gente sabe que quando o povo vai à rua, muito deputado que vota de um jeito começa a votar de outro jeito. Então, nós precisamos fortalecer a nossa mobilização nas ruas desse país. Perfeito. Dentro disso, aí, deputado, até o... a Dora Rosa Cruz, ela até já avisa aqui que nas unidades de produção de Sergipe, Alagoas e do Rio Grande do Norte e Pernambuco, inclusive, já teria acontecido o anúncio da desativação dessas unidades. A transferência total da mão de obra direta e a demissão da mão de obra indireta, ou seja, os terceiros dados. Talvez seja uma boa para a gente já começar a pensar nisso, deputado. Aí, a Margarida Maria Vieira Pontes coloca aqui que o Brasil já não tem soberania, não existe pessoa livre em um país que não é soberano. E a Laura Mendonça, ela diz que o país já foi entregue sem reação, sem soberania e sem vida. E o João Ribas, lembra bem aqui, ele pegou a deixa do Zé aqui, deputado, para cobrar aqui uma liberdade do Lula, dizendo que os BRICS deveriam exigir a imediata libertação do seu fundador. Eu achei ótimo essa daqui dele. O Flávio Mello, ele coloca que eu gostaria que seria até a minha próxima pergunta, ele já adianta até aqui, deputado, que vamos ter a luta por Lula livre nessa frente, porque não há soberania em nenhum país que possui presos políticos. Eu acho bem pertinente dentro disso que a gente vem conversando. O Chacal, Siqueira, ele pergunta, ele diz que é uma questão para refletir, que seria o personagem Coringa, a encarnação do perfil psicopata do Bolsonaro? Será que a gente vai iniciar a nossa revolução dos palhaços do Brasil depois do filme Coringa? e o Canal Resistentes diz aqui que vai ter uma conversa agora às 14h30 com o Eduardo Moreira e convida toda a comunidade 247 para assistir também. Mas então, deputado, eu gostaria de justamente como a gente está se caminhando já para a reta final do programa que o senhor comentasse sobre essa questão se a bandeira Lula livre também faz parte do escopo da frente em defesa da soberania e depois passar para o Zé para que o Zé faça o arremate final dentro disso daí fazendo uma leve alusão, Zé a mais uma derrota do Bolsonaro que foi a questão de Portugal ou seja cada vez mais isolado no cenário internacional apesar de todo o seu neoliberalismo ao capital internacional por favor deputado Olha a gente quando constitui uma frente como diz o Requião a frente é contra alguma coisa no caso nós somos contra a entrega da nossa soberania aos outros países como o governo faz uma subserviência total aos Estados Unidos então a frente a gente tem que juntar e ir coesionando essa frente logicamente a questão do Lula livre ela vai se colocando com cada vez mais força dentro da frente eu quero lembrar uma coisa um detalhe que muito pouca gente comenta mas que é muito importante você vê o PDT é um partido que teve o candidato Ciro Gomes e que o Ciro vive nos atacando atacando Lula a gente nem está respondendo mais isso daí porque não tem muita importância mas foi exatamente o André Figueiredo que é um deputado do PDT e é o líder do PDT quem propôs a CPI da Lava Jato quem teve a iniciativa de fazer essa proposta que nós já conseguimos a assinatura e o Rodrigo Maia ainda não instalou quem teve a iniciativa foi o André Figueiredo então e para nós do PT para o Lula é fundamental fazer essa CPI da Lava Jato para a gente tornar claro todos os abusos que foram feitos no processo contra a Lula todos os abusos que foram feitos nesse processo contra a Petrobras a tentativa de pegar 2 bilhões e meio da Petrobras para criar uma entidade que seria administrada pelo senhor Dallagnol um escândalo no Brasil o que esse partido da Lava Jato fez precisa ser investigado você vê aí as grandes empresas nacionais de engenharia estão todas falidas e agora a Caixa Econômica e o Banco do Brasil pedem a falência da Odebrecht qual é o objetivo disso? é exatamente tirar de vez a Odebrecht do caminho para que entrem no Brasil as empresas multinacionais de engenharia eu não vou defender a Odebrecht aliás o que deveria ter acontecido na Odebrecht era o afastamento de toda a família Odebrecht se preserva a empresa e se pune quem fez o desmando tem que tirar esses caras de lá você vê que agora o Marcelo Odebrecht voltou para a empresa voltou para a empresa o que nós deveríamos ter visto era o afastamento da família Odebrecht do controle e a empresa continuar inclusive continuar com outro nome mas o que o governo faz pede a falência da empresa e a empresa vai ser vai a falência não tenho dúvida nenhuma disso a situação dela é gravíssima assim como é da OAS e outras empresas de grande porte que construíram a infraestrutura brasileira ao longo dos últimos 40 anos então a engenharia nacional ela perde muito com isso nós precisamos dessa CPI exatamente para mostrar o quanto a operação Lava Jato interferiu e ainda interfere para a destruição das empresas nacionais da economia nacional nós estamos com 12 milhões de desempregados hoje em boa parte em função da operação Lava Jato e isso tem que ser investigado também então eu só queria lembrar isso o PDT que é o partido do Ciro Gomes não tem a mesma posição do Ciro Gomes o PDT tem uma posição de esquerda junto com a gente está nessa frente e é por isso que essa questão do Lula livre eu não tenho dúvida nenhuma é uma bandeira de 90% de todo mundo que está nessa frente para não dizer 100% entende então nós vamos continuar avançando eu tenho certeza que se a gente trabalhar nesse sentido nós vamos conseguir mobilizar o país em defesa da nossa soberania nacional perfeito Zé e você meu amigo para fechar aí com as suas considerações sobre tudo isso que nós acabamos de conversar e dando essa pincelada nesse isolamento do Bolsonaro mas teria que ser realmente uma pincelada até por conta do nosso horário porque a gente ainda tem um arrume inteiro lá da página do Brasil 247 para tomar de conta com certeza estamos já com o nosso tempo estourado mas acho perfeito o comentário sobre esse tema aí da Odebrecht o que está em curso é a destruição da economia nacional para desnacionalizá-la ainda mais então obviamente que para a nação brasileira o povo brasileiro essa medida que está sendo proposta aí relativamente ao Odebrecht é algo bastante ruinoso o comentário que eu poderia fazer sobre Portugal existe esse aspecto peculiar de que um determinado candidato um determinado partido que é um partido exótico na realidade política portuguesa que é esse tal de PNR é um partido que se proclamou bolsonarista é um partido que que durou altidores na capital portuguesa Lisboa comemorando a vitória do Bolsonaro o ano passado e dizendo isso vai acontecer aqui também esse partido fracassou obteve apenas 0,3% portanto quase zero de votos não elegeu ninguém um outro partido da extrema direita é um tal de Chega que lembra muito basta aqui da burguesia paulistana esse partido obteve apenas 1,3% e elegeu apenas um deputado mas o que ressalta são dois aspectos digamos peculiares da realidade eleitoral portuguesa sobre o fraquíssimo desempenho dessas duas formações da extrema direita e especificamente este que se autoproclamou como bolsonarista em Portugal que eu insisto em dizer é algo muito exótico e que não tinha como prosperar em Portugal porque o quadro político português não favorece esse tipo de soluções pelo menos no curto prazo isso não está apontado agora o que chama mais atenção no resultado eleitoral português é o fracasso da direita tradicional os dois partidos principais as duas coalizões principais da direita tradicional portuguesa se chamaria de uma maneira mal chamada aqui de centro direita ou centrão português essas duas coalizões foram fragorosamente derrotadas perderam as duas juntas cerca de 30 derrotados e o que ressalta é a vitória do partido socialista com um porém que o partido socialista que é um partido de centro esquerda não consegue a maioria absoluta de modo que o partido socialista para governar vai carecer do apoio ou do partido comunista português que teve quase 7% dos votos e elegeu 12 deputados ou do bloco de esquerda que teve aproximadamente 10% dos votos e elegeu 19 deputados então o que se discute hoje segunda-feira em Portugal é se se vai renovar a proposta da chamada de vingonça que é essa montagem em que Portugal foi durante quatro anos governado por um governo do PS com apoio pontual dos dois partidos de esquerda o PCP e o bloco de esquerda a conferir entre hoje e amanhã como será a solução de qualquer maneira é alviçareiro o fato de que a direita sofreu uma derrota acachapante em Portugal e que a centro-esquerda ganha mas não ganha a maioria absoluta e portanto vai depender da esquerda para que Portugal continue alcançando alguns sociais como alcançou nos últimos quatro anos então esse era o comentário que eu poderia dizer é dar desejando aí um bom dia uma boa semana a Tinha você Paulo nossa querida comunidade da TV 247 antes de encerrar eu quero ler aqui o comentário aqui do Carlos Alberto Veloso que é dentro dessa questão dos ataques do Bolsonaro contra o serviço público o Carlos Alberto Veloso Lopes aqui carinhosamente eu chamo de Betão aqui coloca aqui o seguinte que não digam que o Bozo não está cumprindo a pauta aposentadoria 40 anos de contribuição ensino superior pago direitos trabalhistas acabados além de chamar de dizer que o servidor público evadiu não trabalha ele lembra que ele o Bolsonaro já falava isso nos debates e ele diz aqui bem grande ele é fiel a pauta Lula livre quem votou nele sabia aí infelizmente eu perdi acabei perdendo aqui o autor do comentário mas lembra aqui deputado bem interessante ele disse que estaria além da biografia do Zé Disseu e destaca a sua participação nessa história parabéns pela luta por um Brasil mais justo e o Eduardo Dourado ele diz aqui por que a gente não faz uma campanha muito clara e persistente daquilo que disse o Requião não compre mercadoria roubada quem comprar vai perder para recuperar o dinheiro vai pedir vai pedir para quem vendeu então pessoal eu quero a Dora Rosa Cruz desculpe eu estava quase perco aqui o comentário da Dora que ela diz aqui o seguinte que deputado precisamos denunciar que as prazes nordestes estão sendo sabotadas por poluição com óleo estão aparecendo junto com óleo nas praias bombonas e barris coisas que não fazem parte da dinâmica do transporte ou da transferência de óleo então gente com isso aqui eu quero agradecer a participação de todos aqui da comunidade quero agradecer enormemente ao meu amigo Zé Reinaldo deputado com prazer te falar com o senhor quero agradecer enormemente pela sua participação aqui na TV 247 esclarecendo e lembrar e reforçar que hoje tem o ato em Porto Alegre da frente em defesa da soberania e no mais desejar a todos um grande cheiro bem nordestino um abraço a todo mundo e até a próxima oportunidade tchau Zé tchau deputado tchau um abraço muito obrigado um abraço a vocês a todos que nos ouviram tchau tchau